Que lindo! Tá tudo animado? Quanto cachorro! Quanto cachorro! Minha nossa! Que animação é essa? Calma! Calma não! Vamos sair! Vamos sair! Se deixar ele vai dar dor! Que bonito! Que bonito! Que isso cachorro? Que isso? Que isso? Que bagunceira é essa? Que bagunceira é essa? Que bonita que tava brincando? Que bagunceira? Que bagunceira é essa, cachorro? Nossa vida, que bonito! Que bonita essa bagunceira! E o gatinho? E o gatinho? Vamos procurar o gatinho? E você? Ah, aqui tá latindo! Vamos brincar um pouco? Vamos? Que bonito! Que cachorrinho brincando! Tá, deixa o gatinho lá! Pode deixar! Olha lá o gatinho lá! Olha dentro da casa! Cheio de gatos! Três gatos! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau!